A constipação intestinal ou a prisão de ventre pode ser caracterizada pela diminuição do número de evacuações, inferior a três vezes na semana, com fezes endurecidas e esforço para defecar. O saudável é conseguir evacuar todos os dias, de uma a duas vezes ao dia. No entanto, muitas pessoas têm o intestino preso, ou seja, não vão ao banheiro com a regularidade esperada. Sabia que segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação de fibras para um adulto saudável é de mais de 25 gramas ao dia. Entretanto, sabe-se que a população brasileira ingere apenas cerca de 50% da recomendação diária de fibras. Isso ocorre principalmente porque 88,7% dos alimentos mais consumidos apresentam baixo teor de fibras. As fibras alimentares podem ser encontradas em alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras e legumes, além de leguminosas, como feijões, lentilha e grão-de-bico, por exemplo. Cereais integrais, como arroz, trigo, centeio e aveia também são excelentes fontes de fibras. Baixo consumo de fibras. A constipação é uma das principais complicações relacionadas ao baixo consumo de fibras, afetando cerca de 20% da população mundial. Isso acontece porque as fibras são responsáveis por aumentar o trânsito intestinal, além do volume e peso das fezes. Quando há o baixo de consumo de fibras, associado à baixa ingestão de líquidos, o trânsito intestinal se torna lento e as fezes ressecadas, reduzindo o número de evacuações. Para te ajudar a atingir sua recomendação diária de fibras, fizemos uma lista com 10 alimentos ricos em fibras. Confira! Aveia em flocos, ou farelo de aveia. 4 colheres de sopa te fornecerão 4 gramas de fibras. Ameixa preta. 2 unidades contém 0,20 gramas de fibras. Grão de bico cozido. 2 colheres de sopa contém 5,4 gramas de fibras. Mamão papaya. 2 fatias contém 3,6 gramas de fibras. Arroz integral. 4 colheres de sopa contém 2,8 gramas de fibras. Quinoa. 1 xícara de quinoa cozida contém 5,2 gramas de fibras. Brócolis. 4 talos de brócolis cozido contém 5 gramas de fibras. Feijão carioca cozido. 1 concha contém cerca de 5,1 gramas de fibras. Maçã. 1 unidade média contém 80 gramas de fibras. Abacate. 4 colheres de sopa contém 11,20 gramas de fibras. Atente-se à manutenção de uma alimentação saudável, pois o consumo adequado de fibras também é parte fundamental de uma dieta equilibrada. Não se esqueça que o consumo de água adequado é fundamental para que você obtenha todos os benefícios que as fibras podem oferecer. Gostou? Não esqueça de compartilhar com mais uma amiga. Não esqueça de compartilhar com mais uma amiga.